Olá meus fudus aqui no canal. Eu hoje decidi fazer fatias douradas e então vou mostrar a vocês como é que eu faço as minhas fatias douradas. Quando eu me criei, quem dizia e diz muitas de vocês, como sabem, eu sou a Salma Ingal da Ferreira dos Arrives, a gente fazia muita fatia dourada, porque a gente tinha muitas sobras de pão e então era a maneira de nós aproveitarmos, era fazer fatia dourada, bolo de pão e outras coisas, etc. Então eu vou mostrar a vocês como é que eu faço, porque a gente, a tradição era passar o pão no leite e depois no ovo e fritar. Antes de fazer o leite de ovo, tudo junto, que eu acho que é mais rápido, então eu vou mostrar a vocês como é que eu faço, em caso de vocês queiram aprender, não, desculpa, a fazer desta maneira. Quem quiser pôr um incencinho de baunilha ou uma rasca de laranja para dar o gostinho, já vai a gosto, que eu vou fazer como era antigamente, a não ser misturar o leite com os ovos. Então, lá é isso. Para fazer esta receita, para quem não sabe, nós vamos precisar de açúcar e canela para depois passar as fatias depois de estar fritas. Vamos precisar de ovos, neste caso eu vou usar três ovos e leite, talvez um torte quarto de leite, ou um torte quarto de leite, mas eu vou ver, isso é assim, isso é conforme vocês vão fazendo, punha mais, punha menos, eu não tenho a medida exatamente para isto. Eu tenho aqui três pão secos deste tamanho, eu simplesmente corto o meu pão seco mais ou menos da grossura de um dedo, ok? Isso é a minha maneira. Então, vamos lá a cortoar-me. Tenho aqui, então, o meu pãozinho, isso é só três pão secos. O que eu vou fazer, vou cobrar os meus ovos para aqui e por o leite e já desmostro. Ok, aqui tenho os meus três ovos. Se quiser pôr uma pitada de sal que punha, eu não ponho. Eu vou só fazer mais ou menos, eu estou a medir aqui, só para mostrar a vocês mais ou menos o que é que isto a pôr. Como eu já disse, eu não faço isso por medida. Porque se faltar, eu bato mais um uva e ponho mais leite, é o que eu costumo fazer. Mas é sempre bom que deia, porque depois não temos muita uva mais. Gente, para fazer as minhas franches de tosse, eu faço da mesma maneira, só que em vez de usar o nosso pão caseiro, eu uso aquele pão de forma, ok? É, e em vez de pão açúcar e canela, eu ponho aquele xarope de pancakes por cima, e é a franches de tosse em guarinha. Como já disse, pode pôr um essência de banheira. Agora eu vou ver se vai levar a chique. E ainda que eu vou pôr um oi, é suposto que crescer, crescer. Então vou pôr um pouquinho de canela, que eu vou achar isto para lá. Já tenho também açúcar, açúcar a gosto, se crescer, amigos, eu também não preciso pôr um fora, basta peneirar e arrumar um saquinho que serve para fazer nas malassadas, ou fazer de novo outra vez, se assim quiserem. E isto era uma boa maneira de a gente aproveitar o pão lá, quando a gente se criou, né? Mas eu faço, desculpa gente, eu faço muitas vezes aqui porque o meu marido gosta. As minhas mãos estão lavadas e simplesmente eu pego, agora eu não posso pôr um pouquinho na churra, porque tenho aqui, estou aqui a cozer um, estou fazendo um jantar, né? Então um bocadinho apertado. O que eu faço é só passar o meu pãozinho, ele molho tudo no leite, escorro um bocadinho fora e frio. E é isso, unto no ovo e vou pôr para fritar. E isso vocês também já sabem, é só para quem tiver esta coisa, se quiser usar só mesmo, untar o ovo com leite. Eu faço assim, elas ficam muito boas. É bom escorrer um pouquinho para não ficar muito, 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 parece que eu vou precisar de mais. Ok, amigas, agora é fritar e virar. Eu como vi que o pão estava a pegar muito no meu ovo, eu pude chamar um pouquinho de leite, porque às vezes, até às vezes eu põe dois ovos, ok? Só põe mais um pouquinho de leite para fazer mais, assim, se vocês quiserem fazer. E aí Eu já estou na segunda E se vocês virem, só com mais um pouquinho de leite, dê-me para tudo. Para vocês que passem mais ou menos assim, talvez mais, digamos mais, em vez de ser só dois copos de leite, põe aí um copo e um quarto. É para dar para tudo, mas é tal coisa, o pão e o sopro que tem, da maneira que eles só deixam de ficar lá dentro. Eu gosto de pôr, eu gosto de pôr-las assim escorrer no papel, antes de pôr o açúcar. Já acabei de fritar-las todas e já estão prontinhas daqui a passar para o açúcar. E, amigas, isso faz uma sobremesa muito boa, como a gente, antigamente, fazíamos, né? E, amigas, estamos saudades nos nossos tempos. O meu marido gosta muito disso. Eu vou lavar minhas mãos. Agora, amigas, com o resto do açúcar, o que eu gosto de fazer é... Tenho que peneir-o, né? Peneiro o meu açúcar. Isto. Fica fora. O açúcar fica limpo e eu arrume dentro de um saquinho. para a próxima vez, ou mesmo quando quiseres fazer malassadas, ou precisas de alguma coisa com açúcar. Não consigo apurar, se alguém põe, por exemplo, café ou alguma coisa, não. Já está cheio do óleo da fatia dourada, como do óleo da malassada. Mas para malassada e mais fatias douradas, servem perfeitamente o mesmo para pôr num bolo, ok? Ok, amigos, e aqui estão as minhas fatias douradas, se não caírem no chão. E espero que tivessem gostado dessa maneira de fazer e que experimentem. Até à próxima. Para todos vocês que já fizeram, pronto, já fizeram. Para aquelas pessoas que nunca fizerem e querem experimentar, é uma delícia. Até à próxima, se vocês quiserem, e fiquem com Deus. Bye, bye.